TÍTULO VII DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS CAPÍTULO I DO DIREITO DE PETIÇÃO Partigo 119 É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. Partigo 120 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidí-lo, e encaminhado por intermédio daquela, a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Partigo 121 Cabe pedido de reconsideração à autoridade, que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único O prazo para interposição do pedido de reconsideração, é de 15 dias a contar da publicação, ou da ciência da decisão. Partigo 122 É assegurado ao servidor, ou a procurador por ele constituído. Inciso I Vista de processo ou documento na repartição. Inciso II Conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de órgãos. Artigo 123 O direito de requerer prescreve Inciso I Em cinco anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso II Em cinco anos, para reclamação contra direitos estatutários. Inciso III Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único O prazo de prescrição, será contado da data da publicação do ato impugnado, ou da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 124 O pedido de reconsideração, e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 125 A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 12 Obrigado.